Eu não sei, não sei, não sei Eu sei, já não há sentido Naquele sonho Aquele sonho Aquele sonho Aquele som Amém. Nasceu o reino A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu O caminho não sabe O caminho não sabe A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu Que nasceu o reino A voz que recebeu A voz que recebeu A voz que recebeu Amém. 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 Amém.